Na vida é assim, amores vem, amores vão Quero que prometa, que se comprometa Em procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja sentada nessa mesa Ainda tô enquanto outra boca te veja Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo Vou transformar a decepção em novo começo O passado é um erro, o presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Você vai no céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Se torna ilha Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo Vou transformar a decepção em novo começo O passado é um erro, o presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Você vai no céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Se torna ilha Alô Marco Polo, Marcos Filho, vamos aí Ora só o fichão de lagarto Que de elogio, Edmar Toca, menino Não pra te elar de qualquer jeito É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui um brincante, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu mandei mal E você foi todo lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade Do corpo dela O corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazendo eu digitar pro atual essa mensagem É você, meu embaixado Contrate ela de qualquer jeito Ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa com a sua própria companhia O sol foi um picante, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu mandei mal E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Toma ela dos pés aos defeitos E o coração dela está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazendo eu digitar pro atual essa mensagem Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Uns novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Bora Júnior Lima, Lucas Abadá Bora Diego Son Everton Son de Monte Alegre Vilton Son de Itabaiana Douglas Filme Galera do Frango Bora Bruno Salles de Ogações Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Uns novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz O estouradinho da mídia Explode o paredão Luiz da mídia Fugindo o cavaco Toca, menino Bora, Ney, só alegria Galera do Santa Maria Baby Johnson Vem amores da vida que não são pra vida Escaça-me se for capaz Eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou Te amo fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos Galera de Paulo Afonso, Thiago Rico, Homem do Dinheiro Bora, Juvão Bora, online Diego Odisseia Clécio Inovar Ele vai, Júnior Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou Te amo fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo Todas Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo Que o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que na tarde passageiro Quero me aquietar Com alguém Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Por um restaurante Por um restaurante caro Faz que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço É repertório Galera do Grupo Ninjas Bora Marcão da VAM Bob Léo Bora Léo Leandro e Abel Galera de Patos na Paraíba Toca, menino! No momento meio assim Querendo pensar a dois O meu tempo de soteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que na tarde passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem dividir o interesse Porque achei com quem dividir o interesse Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Pra um simples jantar Pra um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro 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 Não tinha você E aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração e tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Fabrício C.D. de Carira Bora Luizinho C.D. Danclaro C.D. David C.D. O Moral do Centro Bora, meu Pica-Bal C.D. O Moral do Centro E aí me beijou, me falou de amor De Moral do Centro De Moral do Centro De Moral do Centro Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Quero que tenta Que nada é maior Que o meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Respeito índio Respeito Matheus Soares Papatudo Lanches Cris Santos de Buquim Bora Rony Lúcio de Pacatuba Que o irmão do índio Bora meu G.D. Toca, menino Cada minuto e segundo Longe de você Me falta o chão Me falta o ar Dá vontade de morrer De morrer De morrer De morrer Quantos minutos e segundos Pra te encontrar Sentir o teu carinho E poder te amar Te amar Mas parece que o segundo Se transforma em muitos E daí penso que um dia Nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco Nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti E nem as estrelas E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Quero que entenda Alô Levi de Maranguapim Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Alô Levi de Maranguapim Iago Arraes Vaguinha de CDs Galera de Fortaleza Comigo Alô Black CDs Portal do Arrocha Estação do Arrocha Suamusica.com Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Eu assumo minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo De se divertir De sair De curtir E não se apegar Às vezes penso Que é melhor parar aqui Mas dá vontade Só de te olhar Será que dá certo Ficar se desapegado Mesmo provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar se desapegado Mesmo provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Pra gente se amar Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Eu assumo minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo De se divertir De sair De curtir E não se apegar Às vezes penso Que é melhor parar aqui Mas dá vontade Só de te olhar Será que dá certo Ficar se desapegado Mesmo provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar se desapegado Mesmo provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Pra gente se amar Bora Jandeco Bora Madson, Netinho Oswaldo, Júlio, Rael, Railan E os jogadores Tamo junto Boca, menino Pelas circunstâncias do destino Alguém que amava demais Acaba partindo pra outro plano Muito cedo Amar É querer o bem de quem fica Mesmo sabendo que o melhor Pra quem fica É conhecer um novo amor Então é você Que eu vou namorar Então é você Me diz quem vai casar Com ela Muito prazer Vim te conhecer Queria saber Quem é o cara Que fez ela voltar A viver Você não precisa Se assustar Não vim discutir Com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar E quando ela chora Você não entende Não é com você Que se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faz ela Me esquecer Não suporto Ver ela sofrer Por isso eu invadiu Teus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima Estou sentindo por você Farmácia Sentir bem Embora Toninho Bonitão Minuto da música Romildo Júnior Muito prazer Vim te conhecer Queria saber Quem é o cara Que fez ela Voltar A viver Você não precisa Se assustar Não vim discutir Com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Que se compreende É coisas Da gente É coisas Da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faz ela Me esquecer Não suporto Ver ela sofrer Por isso eu invadiu Teus sonhos Pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima Estou torcendo Por você Bora meus jogadores Pedro Dia Thiago Papel Bora Garagal Bora Tito É Luanzinho Bora vir na garagem 14 E parece um sonho Mas é real O que eu sinto Por você Quero te dizer Todas as coisas Que a gente viveu Você sempre Contra o livro É tudo o que eu preciso Sei que um dia Eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente Vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Me parece um sonho Mas é real O que eu sinto por você Quero te dizer Quero te dizer Todas as coisas Que a gente viveu Você sempre com mim É tudo o que eu preciso Sei que um dia Eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Senti no peito O amor surge Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu Pra sempre Meu corpo sente A falta do seu Isso é bem mais Mais forte que eu E tudo me faz Lembrar de você Cada instante Sinto o seu perfume Sinto o seu perfume E a saudade entre nós Lembro o seu sorriso E o som da sua voz O nosso amor O nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo o que sei É que meu coração reclama Seu amor 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 Sinto o teu perfume E a saudade entre nós, lembro teu sorriso E o som da tua voz, tua voz O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que eu sei, é que meu coração reclama Seu amor, Seu amor, Seu amor, Seu amor, Seu amor Tô querendo de novo, teu corpo colado no meu O quarto pegando fogo, você também não esqueceu Então como é que fica quando o desejo brita E o orgulho vai embora É da boca pra fora que a gente termina Mas do quarto pra dentro pautora Tô com saudade, tô com vontade Eu viro seu, não para, não para, não para Só de sacanagem, tô com saudade, tô com vontade Te ouvir o seu, não para, não para, não para Só de sacanagem Eu tô querendo de novo, teu corpo colado no meu Eu tô querendo de novo, teu corpo colado no meu O quarto pegando fogo, você também não esqueceu Então como é que fica quando o desejo brita E o orgulho vai embora É da boca pra fora que a gente termina É da boca pra fora que a gente termina Mas do quarto pra dentro pautora Tô com saudade, tô com vontade Eu viro seu, não para, não para, não para, não para, não para, só de sacanagem Tô com saudade, tô com vontade De ouvir o seu, não para, não para, não para, só de sacanagem Só de sacanagem Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração ainda Que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Já tentei Encontrar estrelas no céu Que não contrassem Nossa história É impossível Os sete pares falem sobre nós Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado No coração Aquele meu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez Que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda Que eu perdesse a memória Eu teria um coração ainda Que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Ainda Ainda Que eu perdesse a memória Eu teria um coração ainda Que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir Não vou desistir De nós dois Seja a solidão Eu não vou desistir Eu não vou desistir Júnior Osbal Rei do Gaiamu E Sinirim E o Sergipe Bora sorlê E toda a galera de Cube Galera de Jafar Atuba Tamo junto Sem olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez Que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda Que eu perdesse a memória Eu teria um coração ainda Que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Ainda Que eu perdesse a memória Eu teria um coração ainda Que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois De você Essa vai especialmente A todos os meus cantumes Beijão meus amores Muito obrigado pelo carinho da Eita amor Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um povo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você Não me diga que acabou Quero ser teu amor Já posso te chamar assim Fala comigo Faz assim Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Meu parceiro Meu parceiro Lêniton Da Solafilme Nossa Senhora da Glória Sorley Bens Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um povo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu amor Já posso te chamar assim amor Fala comigo Faz assim amor Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Vocês são meus amores Vocês são meus amores Tudo bem Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Em teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta A realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto Tem sonhos É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo Que só você tem Viu que eu reparei tudo Tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Em teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto Tem sonhos É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo Que só você tem Viu que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo E o meu sonho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto